Vamos lá, vamos sentar aqui na bancadinha do Grimm pra fazer essa bete rapidinho. Vamos aqui no mercado de futebol e vamos na parte de internacional, mercado de futebol internacional e vamos procurar aqui a Liga das Nações da UEFA. Uma hora da tarde tem Irlanda contra a Inglaterra, a gente vai aqui em mercado de jogador, tá? E aí o que eu vou falar pra você? Oi? Você não é Harry Kane não, né? Claro que não, né? É muito óbvio, pô. Harry Kane é muito óbvio, pagando 2.09. O que é isso, cara? É um cara que fez um gol por jogo no campeonato alemão passado, 44 jogos, 43 gols, se não me engano. É, mas é um cara que eu não me recordo tanto fazendo muitos gols na seleção, né? Um cara também que joga muito de 10 ali, né, servindo, então ele sai muito da área e por isso que eu quero apostar no Saka. E olha, só pra lembrar um detalhe interessante, a Inglaterra caiu de divisão na Liga das Nações. É a Série B, né? É a Série B da Liga das Nações, então ele é a grande seleção dessa competição que precisa dar uma resposta de trocou de treinador. Liga das Nações B. Ah, certo. E aí precisa muito dar uma resposta, né? É um time que é vice-campeão europeu, mas que tá na Liga das Nações B, precisa muito de uma resposta. Futebol? Quem? Você falou que ele é Saka. Bukayo Saka vai ser o meu jogador aqui pra marcar um golzinho, tá? Próximo jogo que a gente vai é aqui também na Liga das Nações da Europa, tá? E a gente vai na Alemanha contra Hungria. Vamos no mercado de jogador e aí a gente vai botar aqui o Havertz, tá? Pra marcar um golzinho. Jogador do Arsenal que tem 18 gols já pela seleção, toda a sua história jogando pela seleção alemã. Tem três jogos na Premier League, marcou dois gols e deu uma assistência. É um cara que é brocador também. E o próximo é num jogo de domingo, tá? Da Liga das Nações. Não é Portugal, não vou botar o Cristiano Ronaldo pra fazer o 901 gol. É... Que tá pagando baixo. Será? Eu acho que sim. Eu não duvido não. Ainda mais o que ele tá jogando. Minha papo, porra aí. Vai jogar até 50... Vamos em Suíça e Espanha, tá? Suíça e Espanha. Vamos colocar o Dani Olmo pra marcar um golzinho. Dani Olmo que tem 11 gols pela seleção. Pelo Barcelona, que chegou agora. Já tem dois jogos e dois gols. Dani Olmo tá jogando muito. Camisa 10 da seleção espanhola. Vamos apostar nele pagando a odd de 3,71 pra fazer um golzinho. Eu vou colocar aqui 10 reais, que é a nossa odd reduzida, né? Aposta em odds altas. Deu uma odd de 31, 10 reais pra 318. Essa é a nossa fezinha pro final de semana. Tá feita a próxima. Sacar, Harvard e Dani Olmo pra marcar no final de semana. Acima de 100, tá? Vai rolar o seguinte, Rainan. Abre a tela aí. Se puder espelhar, a gente vai ao seguinte. Vamos saber em qual jogo? Vamos na Série B também. Ceará e Operário. Aqui a gente tá com o Bingão, R7. Você que gosta de fazer a sua fezinha também. Que o Bingão, a gente pega aquele mercado de multiresultados. E aí a gente junta uma trinca, dá aquela oddzona, pra gente sonhar no final de semana. Multiresultados do jogo do Ceará. A gente vai 1x0, 2x0 ou 3x0 pro Ceará. Não acho que o Operário vai fazer gol, não. O América Mineiro vence por 2x1, 3x1 ou 4x1. O Guarani, América Mineiro e Guarani. Também no domingo. Vamos lá, América Mineiro. Jogos do domingo, tá? 2x1, 3x1, 4x1. E Havaí Esporte. Aí eu acho que o Pepa vai dar a sua cartada lá, na ressacada. 2x1, 3x1 ou 4x1 pro Esporte. E é a odd que vai encher o nosso pacote. Aliás, esse jogo é hoje. Não são jogos todos no domingo, não. Pro Esporte, né? 2x1, 3x1, 4x1 pro Esporte. Já derreteu, tava 9, agora tá 7. Esporte joga em casa ou não? Igual R, Esporte joga fora. Então tá 10, 156. Então temos a odd 131. Bota 10 reais pra voltar 1.300. Cento e quanto? Você é 131. O que é isso? 1x0, 2x0, 3x0 pro Ceará. 2x1, 3x1, 4x1 pro América Mineiro. Ou 2x1, 3x1, 4x1 pro Esporte de Recife. Tá aqui, tá feita a nossa aposta no Bingão da Rosada. Rainan, joga na tela pra gente. Porque eu vou soltar braba aqui do bilhete pronto. Pra gente já começar a nossa brincadeira aqui. Porque hoje eu não tô pra brincadeira. Ah, mas não tem campeonato brasileiro. Tem sim. Não tem na Série A, meu amigo. Porque tem sim campeonato brasileiro rolando. E a gente vai no mercado de gols, Rainan. Porque a gente quer ver gol ou não, tá? A gente quer ver gol ou não. E eu vou lhe explicar o porquê. Vamos começar pela Série B. Série B tá rolando, tá? Série B não para. E a gente vai no jogo entre Havaí, Esporte e Recife. Hoje, 7 da noite, Havaí e Esporte. Vamos nos três jogos de hoje. Vamos no bilhete pronto já pra sacramentar o nosso sábado. Vai acabar o dia hoje com dinheiro no bolso. Havaí e Esporte, sabe o que vai acontecer, Rainan? Under 3,5. Eu não acredito que essa partida vai ter mais de três gols na partida. Quatro gols eu acho demais. Havaí e Esporte, dois times que brigam pelo acesso aí. Eu acredito muito naquele jogo truncado. O Pepa chegou lá no Esporte. Então, eu não creio em um jogo de muitos gols. Então, pronto. Total, menos de três gols e meio na partida. Vamos para o próximo jogo. Temos Brusque e Santos. O Brusque desesperado lutando contra o rebaixamento. E o Santos desesperado para não sair do G4. Exatamente. A gente vai saber o quê? Um gol do Santos no jogo. O jogo pode ser aí 5x1 para o Brusque, que dá o green pra gente. A gente só precisa de um gol do Santos, que marcou nas últimas cinco partidas. Mercado de gols. Para você ver como o Santos é favorito, para o Brusque fazer um gol, está pagando 1,90. Imagina, cara. Para o Santos marcar um gol, está pagando 1,23. Já fomos. Temos um áudio 1,40. Falta o quê agora? Ituano e Mirassol. A gente vai no mesmo mercado do Mirassol. Para o Mirassol marcar um gol na partida. E para quem não está acompanhando a Série B, só para deixar claro, o líder é o Novo Horizontino e o Mirassol é o segundo colocado. Só para você ficar sabendo, tá? E a gente vai em quê? Para o Mirassol fazer um gol? Ele está sempre mirando... Exatamente. O Mirassol para fazer um gol, meu querido. Então vamos lá. Mercado de gols. Mirassol total. Mais de 0,5. Isso quer dizer o quê? Mirassol vai fazer pelo menos um gol no jogo. Pagando 1,36. A gente clica aqui. Mirassol 1,36. Voltar. Mirassol. Um gol do Santos. Segundo jogo de todos. Um gol do Santos. E Under 3,5 Esporte e Havaí. E Under 3,5 Esporte e Havaí. Muito obrigado. Under 3,5. Deu conta dessa brincadeirinha aí? Rapaz, tem alguma coisa nessa página aqui que está dando uma travada. É na página do Mirassol? Pronto. Ó de 1,91. Opa. 1,91. Agora foi. Aposta feita aqui no bilhetinho pronto da rodada. É nóis. Raspadinha. Vamos começar a nossa brincadeira. Com a data FIFA a gente faz o quê? Vai de Série B, pô. Nada de seleção. Esqueça a seleção. Vamos aqui, ó. Brasileirão, Série B, 25ª rodada. Nesse domingo, 18h30, tem jogo de América Mineiro contra Guarani. O América que chegou a ser líder do campeonato brasileiro da Série B, que estava brigando pelo G4, agora está ali na 9ª posição com 35 pontos. A distância não é grande para o G4. São 5 pontos. Mas é uma situação complicada, né? Porque o Santos tem 40. Chegou o Liscar doido, pai. O Liscar doido sempre volta, né? Sempre volta. E aí a gente tem o quê? O América enfrentando o Guarani, que é o lanterna do campeonato, com 21 pontos. Só que vem numa crescente. São 4 jogos seguidos sem perder. Goleou a Chape. 2 empates e 2 vitórias. Goleou a Chape por 4x0 fora de casa. Foi a única vitória, inclusive, fora de casa do Guarani no campeonato inteiro. O Guarani que está se recuperando aí na competição. Vamos colocar na tela aí o retrospecto, né? Do América Mineiro jogando em casa. Empatou com a Chape por 0x0. Venceu por 3x1 o Botafogo de Ribeirão Preto. Empatou com o Ceará por 2x2. 0x0 com o Amazonas. E deu 2x0 na equipe do Operário. O América não vence a 4 jogos. É o oposto do Guarani. Você vê que a fase não vem boa. Mas só que tem a terceira melhor defesa da Série B. É um time que não toma muitos gols. São 20 gols sofridos no campeonato inteiro. Essa é a situação do América Mineiro. Que precisa de uma resposta. Que precisa voltar a vencer. Não vence a 4 jogos? Não vence a 4 jogos. São 4 jogos seguidos sem vencer. Aqui são jogos em casa. Ah, no retrospecto geral. No retrospecto geral que não vence a 4 jogos. E aí a gente vai agora para o retrospecto do Guarani. Jogando fora de casa. O Guarani que vem de 4 jogos sem perder. Já é diferente, né? 2 empates e 2 vitórias. Mas só venceu um jogo fora de casa. Foi esse contra a Chapecoense. 4x0. E aí perdeu do Ceará. Empatou com o Amazonas. Empatou com o Novo Horizontino. E perdeu do CRB. Esse é o retrospecto do Guarani. E aí a minha aposta para esse jogo. Eu vou no método de criar a aposta. Que é novidade da Bet Nacional. E você vai entender porquê. Vamos sentar aqui na bancadinha do Grimm. Abrir a Bet Nacional. E clicar aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Série B que está pegando fogo. Está chegando aí a sua reta final. E a gente tem dois times do interior paulista. Que tradicionalmente não tem interesse em subir para a Série A. Mas estão brigando firme lá na frente. Pode ser que tenhamos Mirassol e Novo Horizontino na Série A do ano que vem. Sendo que a gente pensou que Ceará, Esporte e Santos. Podiam nadar de braçada nesse campeonato brasileiro. Inclusive o Curitiba e a América que são sempre fortes ali também. E com jogadores que entendem de Série B. Que subiram no ano passado e foram jogando nesses times. Sim, campeões com vitória estão jogando nesses times. Perfeito, Ciro. E aí a gente tem aqui o jogo América e Guarani. E a minha aposta que eu vou criar é a seguinte. Eu não vou nesse favoritismo do América para vencer o jogo. Eu quero apostar para o América pelo menos fazer um gol. Eu vou aqui no mercado de gols do América. Está pagando 1,20 para o América fazer um golzinho na partida pelo menos. E aí eu não preciso apostar na vitória, no empate, na derrota de nenhum dos times. Eu vou também no mercado de gols aqui total. Eu acho que vai ter menos de 3 gols e meio nessa partida. E aí eu somei aqui multiplicando a odd 1,65. Eu preciso de um gol do América e eu preciso que esse jogo não tenha 4 gols. É só isso. E aí a gente está com uma aposta muito boa para esse final de semana. Que é em América e Guarani está feita a nossa aposta. A gente tem a melhor defesa do América e o time jogando em casa. É o clínico do América que consiga marcar e não tome muitos gols. Ó, tentei fazer várias combinações, muitas análises, mas eu não vou fugir do que eu acredito que vai acontecer. Pode não acontecer, mas eu vou no que o mais provável que eu acho que vai rolar. O Ceará é o sexto colocado da Série B, tá gente? Se vencer, chega a 39, não chega no G4, não entra, mas fica muito próximo. Pode ser que se sustente ali na quinta colocação, ganhe uma posição e já fique muito mais próximo do G4. O Operário, ele tem 33 pontos, é o 11º colocado, não é um time tão bobo, tá? Ele, se vencer, já iguala o número de pontuação do Ceará. Só que o que eu quero chamar a atenção são os retrospectos dos times jogando, o Ceará jogando em casa e o Operário jogando fora. Vamos começar com o Ceará, por favor, jogando em casa. Quando o Ceará joga no Castelão, tem acontecido isso aqui, bateu o Novo Horizontino, o líder da competição por 1x0, perdeu para o Mirasol, que é o vice-líder, por 2x1, bateu o Guarani, bateu o Botafogo e perdeu para o Santos, tá? Venceu 3, perdeu 2, mas venceu 7 dos últimos 10 jogos no Castelão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, a gente pega o Operário jogando fora de casa e também oscila muito. Venceu a Ponte Preta na última rodada, no Moisés Lucarelli, mas perdeu para o Havaí, perdeu para o Mirasol, tomou 3x1 do Grêmio, perdeu para o América Mineiro. Das últimas 10 partidas jogando fora, o Operário só venceu 3. Portanto, Rainan, ML-Ceará, o Ceará vence essa partida. O Castelão vai estar uma loucura, porque jogo que é domingo, 4 da tarde, só tem isso. Você está acreditando no Condézismo, é isso? Exatamente, o Léo Condé está com o time na mão, vai subir mais um time na conta dele. Então pronto, ML-Ceará, vitória do Ceará, pagando 1,66, a gente vai botar 100 aqui, 100 reais, para voltar a 66, 166. Está feita a nossa aposta aqui no jogo do Ceará contra o Operário de Marcelo e B do Brasileirão. Vamos que passa na Band, ao vivo, amanhã, 4 da tarde, transmissão nacional. Se você quer chegar longe na vida, aposte no estudo, aposte em você. Se você quer prosperar, ganhar o seu dinheiro, aposte no trabalho duro. Aposte em você. Agora, se você quiser jogar para se divertir, só se divertir, aposte com a Bete Nacional. Responsavelmente.